Um homem é assim que está na certidão de óbito de um rapaz assassinado brutalmente. A mãe luta para ter o nome dele no documento. Veja você, a pessoa perde um filho, ainda tem que brigar. Monique Moretti, ao fim do mundo, é a repórter. Fala, Monique. Em Nova Iguaçu, e como vocês já podem observar, esse aqui é o cômodo de uma casa ainda em construção e foi o local mais seguro que nós encontramos para conversar com uma mãe aflita. O filho dela morreu em julho do ano passado. Até agora ela não tem a certidão de óbito com o nome do filho porque ele foi enterrado como indigente. É um drama, uma história muito complicada, muito difícil. Essa mãe sofre bastante, a gente vai tentar entender tudo o que aconteceu. Mas já dá para ver que a senhora está bastante abalada, chorou muito, desde que nós chegamos aqui. Eu choro exatamente há cinco meses, quase seis meses que eu choro. Choro porque o meu filho era um menino de 21 anos. Ele tinha feito 21 anos, um mês e dois dias, quando mataram ele. Ele estava na casa da minha mãe, que morava no quilômetro 42, com a minha mãe. Ele foi morto lá no quilômetro 42. Só para vocês entenderem a situação, nós marcamos justamente aqui, nesse local, que a dona Mônica, a própria dona Mônica, considerou seguro, porque os assassinos do filho estão em liberdade. É claro, ela e a família temem represálias. Ele foi morto num local, numa comunidade, num local dominado por tráfico. Seu filho foi morto com tiros, afacadas? Afacadas, testes... E cortaram o pescoço... Degolaram. É, degolaram para ele não gritar, porque ele gritava. E esse terreno onde ele foi encontrado morto fica próximo ao local onde moram os suspeitos? Atrás do chiqueiro, onde eles criam porco. Só estava com as mãozinhas, só tinham as mãos para o lado de fora? Um pedacinho da barriga, para o lado de fora. Meu filho. Só tinha. Aí, eu fiquei até o final. Como a senhora reconheceu que era o marco do seu filho? Ele tinha as tatuagens com o meu nome. Ele tinha tatuagem com o meu nome, com o nome do sobrinho, com o nome do irmão. E aqui ele tinha um apelido, ele era gago. Aqui ele botou um petibu e a letra. E aqui, quando viraram, ele tinha um escorpião. Era o meu filho, está lá no ML, está tudo lá. Era o meu filho. Só que como perdeu as digitais, eles falaram que não poderia. Eles sabiam que era meu filho. Agora, dona Mônica, o que a gente quer entender é o seguinte. Mesmo a senhora tendo reconhecido o corpo do marco e seu filho, por conta de todas as tatuagens, o nome da senhora no braço, ainda assim ele foi enterrado como indigente? É, como homem. Eu vou tirar um pedaço do crânio dele, para depois a senhora pedir o DNA. Dona Mônica entrou com um pedido para a realização de DNA na Defensoria Pública, para a retificação da certidão de óbito. Mas até hoje não foi chamada para ceder material genético. No documento, as palavras um homem substituem o nome de Marcos Vinícius Bernardo Dias. O caso foi registrado na delegacia de Seropédica, município onde ocorreu o crime. Eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo doação para terminar a casa, eu não estou pedindo nada. A única coisa que eu estou pedindo é a dignidade do meu filho voltar a ser Marcos Vinícius Bernardo Dias. Porque nunca ninguém foi lá na porta falar assim, Dona Mônica, o homem está aí. E agora com o nascimento do filho dele, no bebê tem 16 dias, a senhora quer que o nome do seu filho esteja na certidão de nascimento da criança, né? Eu quero, eu quero. Eu acho que eu tenho a... Eu sou a avó da criança. A minha integridade, eu já perdi meu filho. Se eu perder a minha vida agora, eu nem ligo. Mas eu queria dos meus outros filhos e do meu neto. O processo está em andamento na justiça e o delegado Júlio César da Costa, que comanda as investigações, informou que o inquérito está em fase de conclusão. Júlio César da Costa,